E aí pessoal, tudo bem com vocês? Você gosta de um delicioso cookie? Desta vez eu trago para vocês uma receitinha de um cookie low carb. Muito fácil de preparar e delicioso. Assim como você viu aí essas imagens maravilhosas, pode ter certeza que está muito gostosinho esse cookie que eu preparei para vocês aqui no meu canal com muito carinho. E para preparar, vamos agora para os ingredientes. Bom pessoal, os ingredientes para estar preparando essa receita de hoje, desses cookies low carb e sem lactose, nós usaremos aqui uma xícara de farinha de amendoim. Utilizarei também uma xícara e meia de resíduo do amendoim. Esse resíduo eu obtive fazendo, preparando o leite de amendoim, um leite vegano que eu tenho um vídeo aqui no YouTube, tenho no Instagram também, tá? Então é uma forma de você você está utilizando o resíduo do leite de amendoim, um leite vegetal maravilhoso. Então uma xícara de farinha de amendoim para uma e meia de resíduo de amendoim. Utilizaremos também uva passa a gosto ou chocolate. Você pode usar gotas, pode usar chocolate picado. Utilizaremos também três colheres de sopa de manteiga ghee, que é totalmente sem lactose, ou também você pode estar utilizando óleo de coco ou qualquer outro óleo vegetal da sua preferência. E também utilizaremos açúcar a gosto, aqui eu tenho duas colheres de açúcar demerara, pode ser adoçante culinário também, duas colheres de sopa cheia de polvilho doce, um ovo, tá? Que eu tenho um ovo grande e água até dar o ponto, tá? Aproximadamente menos de meia xícara de água para estar fazendo esses cookies. De todos esses ingredientes de hoje, a estrela da vez é o amendoim. Pessoal, para dar início à nossa receitinha de hoje, nós vamos fazer aqui uma mistura entre a farinha de amendoim e o resíduo. Essa farinha de amendoim, pessoal, ela pode ser substituída por qualquer farinha low carb da sua preferência, tá? Se você tiver uma farinha de amêndoa, uma farinha de castanha, de caju, de castanha do Pará, você pode estar utilizando. Não precisa ser necessariamente a farinha de amendoim, não. Agora, o resíduo é o resíduo também da sua preferência. Você pode estar fazendo esses mesmos cookies, utilizando o resíduo de castanhas no geral, tá? Castanha do Pará, da própria amêndoa, tá? A minha sugestão hoje é do leite, que foi retirada do leite de amendoim, porque é um leite de mais fácil acesso, leite vegano, grossinho, delicioso e acessível pra gente. Bom, o amendoim é a nossa estrela da vez de hoje. Ele contém vitamina E, vitamina B, magnésio, zinco, ácido fólico, fósforo, cobre, potássio. Também ele contém o cálcio, ômega 9 e ômega 6. Agora nós vamos estar utilizando aqui o polvilho. E também eu vou já estar colocando o açúcar. Você pode estar utilizando também a adoçante, caso você seja diabético, tá? Mas o açúcar demerara, ele é considerado um açúcar bem saudável. Você pode estar utilizando também, no lugar desse açúcar, um açúcar de coco ou um açúcar mascavo, tá? Porque vai ficar bem gostosa a sua receitinha. Esse açúcar é a gosto, depois você prova pra saber se está do seu agrado. E agora aqui é misturar. Pessoal, agora eu vou acrescentar o ovo, tá? O ovo inteiro. E aí você deve mexer. Caso você queira fazer essa receita completamente vegana, você pode estar utilizando aquele ovo de chia, caso você não consuma o ovo animal, tá? Dá pra fazer também. Já comentei pra mim se você está gostando dessa receitinha de hoje. Pessoal, eu testei essa receita, tá? Pra tentar trazer o melhor pra vocês. E aí fiz alguns ajustes nela. Observa que juntando assim, ó, já daria pra formar o quê? Pra formar biscoito, né? Mas aí nós vamos encorpar também mais alguns ingredientes aqui, ó. A manteiga. Nós estamos utilizando a manteiga guia, mas você pode estar utilizando qualquer da sua preferência, como eu falei. E nós vamos estar utilizando essas três colheres de sopa. Por quê? Porque o amendoim, a farinha de amendoim, ela contém bastante óleo. É um óleo saudável, né? Rico em colesterol bom. Porém, como o farelo foi utilizado no leite, bastante óleo do próprio amendoim, então no farelo ou no resíduo não sobra quase nada de óleo. Por isso é que eu acrescentei, porque vai dar mais liga, ó. A massa tá bem mais macia do que quando eu gravei a minha receitinha teste. Ó, agora lembra que eu falei pra vocês da água? A água nós não temos uma quantidade específica. Nós vamos colocar apenas pra dar liga. Aqui eu acredito que não vai nem duas colherinhas de sopa. Caso você exceda a quantidade de água, você pode estar também colocando um pouquinho mais do polvilho, tá? Mas isso é se você ver que tem uma necessidade, se ela passou do ponto. E agora nós vamos sovar aqui, até a gente perceber que tá no ponto de preparar aqui já os cookies, tá? Pessoal, já estou com a minha massa aqui, aí eu vou mostrar pra vocês aqui o ponto dela. Ó, ela tá bem macia, tá vendo, ó? Não tá seca. E agora nós vamos colocar as uvas passas. Você não precisa colocar todas as uvas, tá? Você pode estar deixando, reservando algumas pra decorar. Se você estiver utilizando chocolate, aí fica opcional você misturar algumas gotinhas na massa, ou uns pedacinhos na massa. Mas quando eu fiz com chocolate, na minha receita teste, eu coloquei apenas no final. Tipo, já pra depois dele enroladinho, pra decorar, aí fica a seu critério, não vai alterar não. No caso das uvas passas aqui, estou acrescentando elas misturadas na receita, porque é interessante, né? Você tá comendo e encontra as uvinhas passas. Então, agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer aqui, ó. É uma massa, como eu falei pra vocês, ela tem uma certa oleosidade. Você pode estar medindo aproximadamente, vamos dizer aqui, uma colher, né? De sopa. E pegar aqui uma medidinha, tá? Mas isso aí não vai influenciar na receita, não. O tamanho dos cookies. Aí você vai dar uma amassadinha. Olha, é uma massa tão boa que dá até pra bolear. Aí você vai fazer um disco, tá? Eu fiz uma bolinha. Alguma rachadurinha, não tem problema, tá, gente? Por causa do polvilho e da própria gordura da amendoim, elas vão se unindo aqui, ó. E vai fazer um cookie bem gostoso. Pessoal, eu estou utilizando aqui uma forma. Eu coloquei papel manteiga e passei um pouquinho de manteiga aqui. Eu gosto de fazer assim pra garantir que não vai grudar, tá? Se você estiver usando óleo de coco, você faz com óleo de coco. Aí lembra lá daquele cookie que nós enrolamos? Você vai colocar o cookie aqui. Deixa eu puxar mais pra câmera mostrar. Aí você vai colocar em cima dele as uvas pastas ou chocolate, se você estiver fazendo de chocolate, tá? Você pode colocar assim, ó. Não precisa apertar muito, né, pra não tá quebrando a massa. Mas aí você dá uma apertadinha assim. E aqui você já vai ter um cookie pronto. Eu vou fazer mais um pra mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo ali. Mas é muito simples, tá? Então, ó, aqui ó, eu tô amassando. Aí eu vou unir. Pra unir não tem dificuldade alguma, por causa da quantidade de manteiga, tudo, da oleosidade do amendoim. Aí você vai bolear. Esse meu aqui ficou menorzinho. Você vai bolear aqui, ó, ajeitar a lateral, colocar na forma. E depois que você fizer tudo isso, ou você pode fazer um a um, você vem colocando aqui as uvas pastas, tá bom? Bom, pessoal, já coloquei aqui todos os cookies na forma. Deu essa quantidade. Se você quiser, você pode estar dobrando a sua receitinha. Essa aqui é uma receita básica de cookie, tá? Aí você vai colocar pra assar no forno a 200 graus aproximadamente. Se o forno for quentinho, você pode colocar a 180, se ele for um forno mais rápido. O meu não é tanto. Só toma cuidado pra não queimar os cookies, porque nós estamos utilizando farinha low carb. E elas assam facilmente, tá? Então você fica observando aí entre 20 e 25 minutinhos. Pode ser pra mais, pra menos, mas observa bem, cuidado pra que eles não queimem. Já já eu mostro pra vocês como que ficaram esses deliciosos cookies low carb de hoje sem lactose. E aí, pessoal, vocês gostaram da receitinha de cookie? Vocês perceberam que é bem prático, bem fácil de estar preparando. Eu fiz esse cookie, como vocês viram, com os resíduos do leite vegetal de amendoim. Essa receita já está no Instagram. E se você ainda não me segue lá, aproveita pra também me seguir no Instagram. Compartilha esse vídeo com um amigo e me dê um like. Até a próxima receita!